Em qualquer lugar que eu olho, eu vejo o teu sorriso É essa daí? E aí? Me faz perder a calma voz, perder o juízo Boa, boa, boa De menino sonhador Gostei Agora o Gustavo, ele é uma tia Fala agora você vai Em qualquer lugar que eu olho, eu vejo a sua imagem Tá bom que é bom, né? Melhor que você, né? É do celular e vê as suas mensagens Que falava só de amor Onde foi que a gente errou? Onde foi que a gente errou? Onde se perdeu o amor? Aí todo mundo sabe já, ó Todo mundo sabe E aí? Eu corro pras estrelas pra te encontrar Voando pelo espaço em algum lugar Em tudo que eu olho, eu vejo o teu sorriso Vai cantando, eu vou ver se alguém sabe cantar Vai pra cá E aí? Sozinho, em silêncio, ouça a sua voz Perdido em pensamento, eu só penso em nós O que não larga tudo e vem viver pra gente E aí? Onde vai? Onde foi que a gente errou? Onde se perdeu o amor? Vou ver se é afinal, ela E aí? Eu corro pras estrelas pra te encontrar Voando pelo espaço em algum lugar Em tudo que eu olho, eu vejo o teu sorriso E aí? Sozinho, em silêncio, ouça a sua voz Perdido em pensamento, eu só penso em nós Onde vai? Onde vai? Onde vai? Onde vai? Muito bom, velho Muito bom, velho